Tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui, já chegado aqui no like, concurso Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro vai chamar geral, beleza? Se tiver notificações aí, dê seus comentários, compartilha esse vídeo, ó. Estamos aí nos últimos dias para a inscrição do concurso, beleza? Se você ainda não fez, faça o concurso, faça a sua inscrição, garanta sua participação nesse concurso que vale muito a pena. Quem entrar, já vai entrar, vai ficar rico. Ah, como assim rico? Olha só, só para auxiliar de necropsia, você vai tirar quase 5 mil. E o nível de escolaridade é o fundamental completo, beleza? Uma realidade que somente por meio do concurso público que você vai conseguir, certo? Sem concurso público você não vai conseguir não. Então, a não ser se você for peixão, tiver conhecidos, aí sim, pode ser empreendedor, mas é outra história. Agora, assim, no mercado tradicional, com ensino fundamental completo, você tirar quase 5 mil aqui no Estado do Rio de Janeiro, você não vai conseguir não, beleza? Ah, mas vou ficar rico? Pô, seu padrão de vida vai ficar em outro patamar, beleza? Então, garanta sua participação. Entre outros cargos também, tem técnico de necropsia, que é nível fundamental, tem aí investigador também, padrão, inspetor, perito. Aí você vê aí qual é o cargo que te atende. A Banca Organizadora é a Banca FGV, tranquilo? Ó, muita gente está tendo problema da questão do boleto, que a FGV já deixou um comunicado lá no site, que é importante você estar sempre acessando, e é importante porque ela está sempre colocando ali as informativas, as retificações referentes ao boleto principalmente, que vai estar valendo até o dia 3 de novembro. Então você fará a sua inscrição, aí o último dia da inscrição vai até o dia 26 de outubro de 2021, aí você acessa o site oficial da Banca FGV, aí você vai se inscrever, vai colocar seus dados, e após isso você vai tentar gerar o boleto. Alguns estão já conseguindo gerar o boleto, fazer o pagamento, outros não. Mas não se preocupe quanto a essa questão, porque você tem até o dia 3 de novembro para resolver isso. Quanto as datas da prova, aí varia, dependendo do cargo. Há cargos que você vai fazer só em 2022, então você tem tempo de sobra para estudar para o concurso, beleza? Sendo franco aqui, eu recomendo você já baixar as apostilas, que estão aí na descrição desse vídeo. E nos comentários, liberados aí para download, são as melhores, tem tudo o que você precisa e cobre todo o conteúdo programático. Ou também você tem outras alternativas, estudar pelo Google, estudar pelo YouTube, mas é aquilo. Ficar pegando material picado é perda de tempo. Apesar de ter aí lives de qualidade, materiais grátis disponíveis, Eu recomendo você pegar um já compilado com tudo o que você precisa para estudar e passar. Beleza? Então, é isso aí. É o concurso do momento. É o edital do século. Não sei quando que vai ser o próximo. Então aproveite. A PESERG vai esgotar o máximo de convocação para esse concurso. Por isso que vai chamar geral. Vai aproveitar todos, vai fazer de tudo para aproveitar todos os aprovados. Então, é melhor você participar. Beleza? Melhor você participar. Garantir aí, né? A sua participação no concurso. Vai lá e dê seu melhor. Se você é iniciante, se você está no nível avançado, não importa. Tranquilo? E é isso aí. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha ajudado. Fui! Tchau!